Bom pessoal, então pra fazer compra aqui no Carrefour aqui, pra você não pagar compra, como que eu faço então? Então você tem que ser painelista, o que que é isso? Tem que responder as pesquisas aí do Carrefour. E chega no e-mail aí, as pesquisas, você responde, você vai ganhando pontos durante o ano aí, depois você consegue trocar a pontuação, entendeu? É isso que a gente tá fazendo hoje, e é referente ao ano passado no caso. Eu ganhei uma pontuação que ficou vinculada ao CPF aí, e no app meu Carrefour já caiu já o meu, e o da minha esposa não caiu ainda. Então ela foi lá no, me ajude lá ver se conseguia, e eu tô aqui procurando as coisas pra comprar. Então, vamos comprar aqui, beleza? Depois eu falo mais aí. Já a música entra aí, beleza, a gente sempre vê, é útil aqui mesmo, só tem o filézinho e a unha, que aqui é mais caro. Bom pessoal, agora eu vou explicar pra vocês aqui certinho, como que é que faz pra fazer compra aí no Carrefour, e o Carrefour pagar suas compras. Porque lá no Carrefour lá você não pode ficar gravando, senão já vão lá te encher o saco, que não pode ficar filmando lá e tal, então pra evitar que ninguém fosse lá e encher o saco. Então já evitei já, entendeu? Olha aqui o que a gente comprou, a gente comprou pouca coisa porque o desconto, o cupom de desconto dela, da minha esposa não tinha caído ainda no CPF dela, só caiu no cupom de desconto. E foi de 58 reais pessoal, ganhei aí uma compra de 58 reais aí, respondendo pesquisas do Carrefour. Então, o que a gente comprou aqui? Compramos donuts, vários sabores aqui pra experimentar. Claro que isso aqui, enfim, tá um pouco direto, na verdade eu nunca comprei, primeira vez que vou experimentar donuts. Daí, compramos algumas coisas que também precisamos aqui em casa, sal grosso, que eu uso bastante. O creme de pentear. Sabonete líquido. Tinha acabado aqui em casa, inclusive hoje tinha acabado. E duas barrinhas da Hershey's, que estava em promoção e o chocolatinho que é demais, né? E isso daqui, eu adoro, sempre que possível eu estou comprando. Aquelas uvas, tipo italiana, que não é italiana, mas é aquelas uvas sem semente, muito boa pessoal. Essas uvinhas aqui são doces, sem semente, você pode comer tranquilo, fazer receitas aí. Você não vai precisar ficar se preocupando em tirar a semente da uva. E também pra variar, né, aquilo. Feito de frango. Nunca é demais, compramos aqui um filézinho de sassami. Só que lá estava caro pra caramba o filé sassami. Bom, pessoal, nós não fazemos compras aí de mês lá no Carrefour. A gente compra coisas no Carrefour lá, uma vez ou outra. Então, como que é que você vai ganhar aí cupom de desconto no Carrefour? Que ele vai pagar suas compras aí, dependendo quantas vezes você responder. Mais valor você vai ter pra trocar no outro ano, né? Então, ó, minha compra aqui foi 58 reais. A diferença, você pode pagar lá, se passar, pode pagar o valor normal. Só que se não passar o valor, se ficar crédito ainda sobrando lá do cupom de desconto que eles vão dar pra você, você vai perder. Então, você tem que comprar valor lá passando o limite. E daí você pega e paga a diferença que passar. Mas, você se cadastra lá no painel Carrefour, que é a pesquisa de satisfação do consumidor do Carrefour. Lá tem pesquisas de várias coisas. Qualidade dos produtos, da marca Carrefour, de outras marcas. Da loja, como está a loja, do atendimento dos funcionários, da galeria em si. É, que normalmente os Carrefour ficam em grandes shoppings, em grandes centros. Então, também pergunta sobre a galeria, sobre o meio de transporte, pra você chegar até o local, segurança. Enfim, tem várias perguntas lá pra você responder. Se não quiser digitar nada, pra você digitar. Que, no caso, seria a dissertação aí. Somente a sua opinião, se você tiver um extra, é tudo de selecionar as opções. Concordo, não concordo, totalmente satisfeito, insatisfeito, parcialmente satisfeito. É só etiquetar lá o que já tem já pré-definido. Daí você responde essa pesquisa, vai ganhar 100 pontos. E vai juntando aí, conforme for chegando as pesquisas durante o ano. Daí você pega e troca por pontuação aí. No ano seguinte, aí no começo do ano, igual eu troquei agora. Antigamente, pessoal, esse programa aí, eu já participo, já é o meu terceiro ano seguido. Que o Carrefour tá pagando aí, parte das minhas compras. E antigamente, a pesquisa dava muito, mas muito, mas muito mais dinheiro. Inclusive, eles mandavam até um cartão do Carrefour, depois eu vou procurar e ver se eu acho. Um cartão falando que você era painelista, que você respondia as pesquisas deles lá e contribuía. Então, já cheguei a receber, tipo, 300, 400 reais só de responder pesquisa. Agora, hoje em dia, tá bem churuca o desconto deles aí. Porque muita gente deve ter descoberto, né? Então, já que muita gente descobriu, eu vou acabar passando pra vocês aí mais essa dica. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Então é isso aí, pessoal. Se curtiu do vídeo, dá um like aí. Se inscreve no canal. E valeu, falou e fui!